Olá, comece a semana bem informado com o Acontece Maceió e vamos aos destaques de hoje. Vigilância Sanitária lança programa para atender moradores e comerciantes de vários bairros da capital. Vem aí o Taxi Maceió, uma plataforma que vai beneficiar cerca de 4 mil taxistas. E você vai ver a quantidade impressionante de lixo que a Prefeitura retirou das galerias de águas de chuva aqui de Maceió. É agora no Acontece Maceió. Acontece Maceió. A Vigilância Sanitária de Maceió lançou nesta segunda-feira no Benedito Bentes o programa Vigilância na Comunidade. A iniciativa busca promover ações educativas para aproximar a comunidade e facilitar o acesso aos serviços. As ações serão realizadas em um veículo adaptado que vai percorrer diversas regiões do município. Os técnicos da Visa vão prestar orientações a comerciantes da região sobre regularização sanitária, esclarecer dúvidas dos cidadãos e divulgar as atividades realizadas pela Vigilância. As ações do Vigilância Sanitária na Comunidade acontecem de segunda a sexta-feira em todos os bairros de Maceió pelos próximos quatro meses. O veículo também será utilizado para dar apoio às atividades das inspetorias de saúde e alimentos durante a fiscalização. E a Prefeitura está concluindo um projeto que vai beneficiar quatro mil taxistas da capital. É o Tax Maceió que está sendo finalizado. O Tax Maceió é uma plataforma que vai permitir aos taxistas atender aos órgãos municipais. Dessa forma, a Prefeitura reduz os gastos com a alocação de automóveis e distribui os recursos para a categoria, que enfrenta dificuldade com o transporte por aplicativo. Os detalhes estão sendo definidos junto aos taxistas e a plataforma passa pelos últimos ajustes técnicos. Todos os taxistas que estão no banco de dados da SMTT já estão pré-cadastrados na plataforma e vão passar para uma segunda etapa, que é uma espécie de validação. As galerias entupidas têm se transformado numa dor de cabeça para a população. Em dias de chuva forte, o excesso de lixo simplesmente impede o escoamento da água. O trabalho de limpeza das galerias segue sendo feito, mas é preciso que a população também colabore. O período chuvoso tem causado transtornos em alguns bairros de Maceió. O motivo é a quantidade de lixo acumulado descartado de forma irregular. A Secretaria Municipal de Infraestrutura está intensificando os trabalhos de limpeza e desobstrução de galerias para minimizar alagamentos na capital. Segundo o Secretário Municipal de Infraestrutura, mais de 800 galerias já receberam o serviço. Nós retiramos mais de 190 toneladas de lixo, 40 bairros da cidade foram beneficiados com as nossas atividades, mais de 800 galerias trabalhadas. Porém, muitas delas, nós precisamos refazer os trabalhos por conta da grande quantidade de lixo que foi colocado indevidamente nas ruas e, consequentemente, elas caem dentro das galerias de água. Alguns dos principais trechos de Maceió que receberam o serviço foram as avenidas Miguel Palmeira, no Farol, a Francisco de Menezes, na Cambona, a Avenida Fernandes Lima e a Avenida Assis Chateaubriano Prado. Para a desobstrução das galerias, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 98714 1010, de segunda a sexta, das 8 às 2 da tarde. E olha, atenção, tem mudança importante no trânsito de Maceió. Acompanhe no mapa para entender melhor. Os condutores que trafegam pela Álvaro Otacílio em direção à Cruz das Almas e pretendem acessar a doutor Antônio Gomes de Barros, a antiga Mélia Rosa, não podem mais fazer a conversão à esquerda. Devem seguir em frente e realizar o retorno na Avenida João Davino e Almirante Álvaro Calheiros. Já quem está na Mélia Rosa, em direção à praia, pode pegar à esquerda, em direção à Cruz das Almas, ou à direita, para quem vai para Ponta Verde, como acontece hoje em dia. O Acontece Maceió fica por aqui e volta amanhã. Até lá! Acontece Maceió